momento agro oferecimento se crede no se crede não é só dinheiro é ter com quem contar intergrãos insumos e produtos agropecuários amigos do campo produzindo novas histórias o rancho são bento fica em altamira interior do pará e tem 30 hectares aqui o pecuarista usa o sistema rotacionado com oito piquetes para oitenta bovinos os animais ficam em média dois dias em cada um deles é o sistema rotacionado é nada mais é do que você dividir mais as áreas que você tem para você aproveitar melhor o seu pastejo com os animais ao invés de deixar o gado pastando livremente por grandes áreas o produtor divide o terreno em pequenos lotes e alterna o rebanho entre eles com isso a vegetação tem tempo para se regenerar evitando a degradação do solo e o desgaste das plantas segundo especialistas essa técnica pode aumentar a produção de forragem até 50% em comparação com o modelo tradicional essa área que nós estamos há dois anos era degradada por aqui foi feito um trabalho de recuperação de solo para garantir alta produtividade na criação do gado leiteiro e também de corte é tem um centro de manejo aonde os animais vêm comer é o a nutrição e água e daí a gente fica rodando ele dentro desses piquetes esses piquetes eles passaram por um processo a gente fez aqui a análise de solo depois a gente fez a correção do solo com calcário foi plantado o capim depois foi adubado e depois feito todos a estrutura de cerca com a estrutura da cerca elétrica o pecuarista gastou 6 mil reais além disso também é necessário os cuidados com o solo ele utiliza nitrogênio para garantir uma boa produção de capim o produtor não dispensa o cálculo para manter os animais bem nutridos cada bovino consome média 10% do peso vivo dele a matemática ajuda o ítalo a se preparar para a época mais quente do na região norte do Brasil, que vai de julho até dezembro. Período com pouca oferta de comida. Eu pego ali umas amostragens do pasto, um metro quadrado, e corto esse capim, peso ele e vejo qual é o volume de massa que eu tenho dentro da minha propriedade, faço uma estimativa. Dentro dessa estimativa, eu vou fazer um cálculo de quantos animais eu posso deixar dentro, por qual período. Então, lembrando que no inverno a gente tem rebrote do capim, bem acelerado, e no verão a gente não tem. Esse capim para de rebrotar. Então, a gente tem que fazer todo esse controle, vamos dizer assim, de estoque de forragem de capim. O sistema rotacionado tem maior fixação de carbono, respeitando o meio ambiente. A técnica também reduz a necessidade de abertura de novas áreas para pastagem, contribuindo para a preservação de florestas e áreas nativas. Hoje, a nível nacional, é uma unidade animal por hectare. A nossa região, ela tem baixa tecnologia, baixa adesão de tecnologia ainda, que a gente está trabalhando a cada dia para isso aumentar. A gente está trabalhando com 0,8, então menos de uma unidade animal. Dentro desse sistema que eu trabalho hoje, no inverno eu consigo 2,5 unidades animais por hectare. No verão, eu baixo isso para 1,5, que é para me passar um verão leve, despreocupado, para não ter perca de ganho de peso. A gente tem que ganhar também no verão. E é o que a gente faz, é esse equilíbrio. A gente tem que ter esse equilíbrio entre inverno e verão e conseguir produzir cada dia mais. Momento Agro Oferecimento Secred No Secred não é só dinheiro, é ter com quem contar. Intergrãos, insumos e produtos agropecuários. Amigos do Campo, produzindo novas histórias.